Olá, bom dia! Hoje é domingo, os primeiros raios do sol já começaram a aparecer e nós estamos aqui para dizer bom dia para você. Que Deus o abençoe profundamente. Nossa oração de hoje vai para o Murilo, meu irmão mais velho. Tem sido um missionário de Deus, embora não professe a nossa fé, ele tem levado essas mensagens para todos os seus amigos, tem levado avante essas verdades e ora muito por nós. Clama a Deus por nossa vida, clama a Deus por nossa família, pelas pessoas que ele ama e que ele conhece. E vou orar por você, vou orar pela sua família também. Vamos lá? Querido Deus e Pai, glorioso seja o teu nome. Que bom Senhor que temos novamente a palavra aberta. Senhor ensina-nos hoje mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Sabe, era essa passagem da vida de Jesus em que ele voltou a seu povo em Nazaré, que não foi reconhecido como Deus de Israel, que não foi reconhecido. Olha que privilégio o povo de Nazaré havia tido. Mas eles estavam tão cheios de orgulho. Eles não quiseram acreditar que aquele que tinha se vivido entre eles era Jesus e tiveram a coragem de quando Jesus falou a verdade, a passagem da Bíblia, que não foi a que eles queriam ouvir, que não era de acordo com o que eles estavam acostumados, tentaram matar Jesus. E quando Jesus foi levado ao pináculo, os anjos que o acompanhavam, você sabe que a Bíblia diz assim, olha a linguagem, desapareceu no meio deles, desapareceu. Diz que os anjos que estavam ali levaram Jesus e colocaram Jesus num lugar seguro. Agora observe a situação. por que que é que o povo de Israel não tinha tido o privilégio de receber da forma correta? Lembra que no passado, no tempo dos profetas, a viúva de Sarepta, lembra disso? Ela não era uma mulher do nosso povo. Por que que é que ela recebeu a benção? Naamã. Naamã era sírio. Deus passou por altos leprosos do povo de Israel e foi levar a este homem. Se eu te comentar sobre vários outros em que receberam a benção, por quê? Porque o nosso povo estava com o ouvido fechado. Você que é evangélico, você que é adventista, você que serve a Deus, não está na hora de examinarmos direito a palavra de Deus? Porque se eles tivessem examinado as profecias, tivessem compreendido esses dias, eu falei de uma profecia de Daniel 7, 8 e 9 para você. Te dei uns links para estudar. Se eles tivessem examinado, se eles tivessem estudado, não teriam sido condenados, não teriam matado, tentado matar Jesus. Entende o que eu estou dizendo a você? Agora o principal foi que depois disso, observe uma coisa tremenda. Quando Jesus na sinagoga leu a profecia, deteve-se antes do finalzinho da profecia. Você sabia? Se você abriu a sua Bíblia em Isaías, viu que faltou um pedacinho. Qual pedacinho ficou faltando? Havendo lido as palavras, a pregoar o ano aceitável do Senhor e omitiu a frase, e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus fez isso? Porque aquele povo entendia que o dia da vingança do nosso Deus era para se vingar das pessoas malvadas, das pessoas que não eram do povo judeu. Eles entendiam que era só o povo judeu que merecia a salvação. Veja que coisa tremenda. Eles ficaram com o coração magoado quando a mensagem de Jesus era para o mundo todo. Você entende? Eles tinham visto que aldeias inteiras por onde Jesus passava tinham sido curadas, que os cegos eles estavam vendo, que os surdos ouviam, que Jesus libertava as pessoas. Mas então por que que eles estavam agindo dessa maneira? Porque o orgulho estava impedindo deles verem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Presta atenção o que eu vou dizer aqui. Devido à incredulidade deles, o Salvador não pôde operar muitos milagres entre eles. Devido o quê? Devido à incredulidade deles. O Salvador não pôde operar milagre entre eles. Queridos, em nome de Jesus está na hora de nós nos sentarmos. Temos tempo para tanta coisa. Não temos tempo para abrir a palavra de Deus e ler. Não adianta você me dizer assim, ah, Maísa, mas a Bíblia foi escrita por homens. E os livros da faculdade? E os outros livros todos do planeta? Foram escritos por quem mesmo? Agora, a diferença entre a Bíblia, por que que este dure e os outros livros não? É que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus respeitou o jeito que as pessoas escreviam, mas a essência da palavra de Deus é tremenda. Eu quero lhe convidar a fazer isso. Em nome de Jesus, observe, analise as Escrituras. Eu quero orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, visita meu irmão Murilo, aonde ele estiver agora. Ajuda o Senhor Deus, fortalece-o na sua miséria pessoal, naquilo que ele é, em suas lutas. Levanta-o como teu mensageiro também, Senhor. Enche-o de poder em suas dificuldades que vai ter no dia de hoje. E dê para ele, Senhor Deus, visão das coisas que o Senhor espera e esperava ao fazê-lo nascer. Abençoa, meu irmão Senhor. Encha-o de teu poder. Também te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está nos ouvindo. Abrace-a forte, Senhor. Leva-nos a estudar. Inspira em nós o desejo de buscar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.